Como que funciona o aviso, o lembrete do celular, né? Então deixa eu tirar aqui do meu não perturbar, deixa eu colocar no modo barulho e deixa eu aumentar o som, ok? Então eu tô aqui aumentando todos os sons, ok? Beleza, ó. Então vamos criar uma notinha agora, só pra teste, agora, né? Pra ela despertar agora, pra vocês verem como ele desperta, tá? Então eu vou colocar uma nota aqui, ó, pra 8h49. Então eu vou colocar aqui no mais, vou colocar assim, ó. É teste aula 2 do curso, que ora, hoje, dia 10, às 21, não, 21 não, às 20h49, ok? Vou dar o ok, deixa eu ver a hora. Hudson, aperta na hora ali pra mim, pra ver se já... Não, é que eu consigo, acho. Não, pra ver os segundos aqui, ó. 30, tem 30 segundinhos ainda. Então 49, vou dar o ok. Então vai despertar no dia 10, 8h49. Hoje, dou o ok, salvar e pronto. Pronto, ok? O aplicativo, ele vai me lembrar no formato de notificação, do mesmo jeito que o WhatsApp, ele manda. Então aqui, ó. Daqui a 30 segundinhos, vai chegar pra gente a notificação. Ó, ele mandou a notificação, teste aula 2. Então ele vem em formato de notificação, como se fosse uma mensagem nova no WhatsApp. Aí você vem aqui no seu celular, desbloqueia, e quando você abrir aqui as notificações, vai ter o aviso. Olha só, teste aula 2. A notificação do lembrete, tá? Aí você dá um toque nessa notificação, e ele vai abrir o aplicativo. Aí, se você já completou aquela tarefa, aí você aperta aqui embaixo em marcar como concluído. Então essa tarefa que eu precisava fazer, foi concluída. E aí, acabou.